Assista agora ao programa Goiás de Norte a Sul, oferecimento Sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios Lick Lourenço, empresa responsável por empreendimentos de sucesso em Goiânia FISC, FISC, inglês e espanhol é FISC Olá, hoje o seu Goiás de Norte a Sul vai fazer uma viagem pelas origens do setor sudoeste Bairro que passou por grandes transformações desde a sua formação Você vai conhecer também empresários e empresas que tem contribuído para o crescimento do bairro e de toda a região Como é o caso do casal Jorge Luiz e Ellen Georgia do restaurante Veleiro Ainda nesta edição, vamos trazer matérias especiais sobre alguns dos grandes parceiros do Goiás de Norte a Sul Os nossos patrocinadores Dentre eles, a da Lick Lourenço Empresa que tem participado ativamente no desenvolvimento da capital E que a partir desta edição, retorna como parceira, como patrocinadora do programa Quem também volta ao quadro de patrocinador do programa é o FISC A unidade do centro, administrada aqui pelo Celso Lopes Você vai ver ainda a história da Alvorada Carnes Tudo isso e muito mais você confere a seguir Porque o seu Goiás de Norte a Sul já está no ar O parcelamento do setor sudoeste foi aprovado na década de 50 do século passado Nesta época, o bairro tinha a denominação de setor Macambira Mas como se deu o processo de desenvolvimento do setor sudoeste? É o que você confere agora nesta reportagem O primeiro nome veio da fazenda que deu origem ao bairro e a vários outros da região Macambira Depois veio a divisão Mas a parte que coube ao setor sudoeste Manteve a denominação antiga E foi ainda nos tempos do sudoeste Macambira Ainda na década de 50 Que os primeiros moradores aqui chegaram Numa época em que as ruas já estavam abertas Mas em nada mais O setor se parecia com uma cidade O setor era Tudo mato Era mato Cerrado Podia contar as casas Como aqui perto de mim Essa que sobe aqui nessa rua Em 63 Ela era lá no fim Até hoje Eles aproveitaram o barracão Só aumentou ela pra frente Mas ela tá lá ainda no barracão Três cômodos É o único barracão que tinha E um barracãozinho que tinha aqui de trás Do meu Apesar de abertas As ruas eram quase intransitáveis Dona Cecília conta Que quem tinha qualquer tipo de veículo Ainda que fosse uma bicicleta Tinha dificuldades para trafegar Não tinha nem jeito de passar carro Nem bicicleta direito Não podia andar Tanto mato Não tinha nem batida de criação De gado Aqui mesmo Aqui formou buraco Aqui na porta O malo puxou muito os cascais Pôs aí Pra poder passar pra cá Passar caminhão Quem trabalhava na prefeitura Com vasculante Então ele vinha pra almoçar Pra entrar o carro aqui dentro Tinha que Ficou de jogar cascais aí Pra poder passar Água aqui naquele tempo Só de cisterna E na época das chuvas Em períodos de estiagem Os moradores tinham que ir longe Buscar o bem tão precioso E para quem precisava De uma quantidade maior Como as escolas Era ainda mais complicado Nós ia buscar numa caminhonete Ela tinha uma caminhonete A gente pegava os galões Punha na caminhonete E descia até lá Numa chaca que tinha Ali nesse corvo Cascavel Só que não era no corvo Era numa chacra E lá que a senhora Oferecia pra nós a água E nós enchia as caminhonetes E levava pra fazer lanche Pra lavar os corredores E pra meninada Bebê Assim nós ficamos Até quando a gente lutou Pela água que veio Por falar em escolas Quem chegou primeiro ao bairro Também não encontrou Instituições de ensino Foi dona Aparecida E o pai Que ofereceram O primeiro curso De alfabetização No setor sudoeste Não tinha escola A escola Era 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 uma casinha De tábua Que era da casa Do meu pai Que eu Alfabetizava os meninos Porque não tinha como Eles Ir Pra escola Porque não tinha Era longe Era de pais pobres Quem se arriscava A vir morar No sudoeste Macambira Nas décadas de 60 70 Era proibido De ficar doente Isso mesmo Porque corria o risco De morrer antes De chegar ao hospital E quando alguém Desobedecia A esse princípio Era o marido De dona Aparecida Que tinha que dar Uma de motorista De ambulância Meu marido Trabalhava na polícia Ele é aposentado Da polícia E ele tinha um Um jipim Nessa época Tinha um jipim Da polícia Que o jipim Sem capota Que ficava em casa Pra ele ir pro serviço E as pessoas Passavam mal de novo Ele só corria Com esse jipim Com a chegada Do transporte coletivo A linha de ônibus Recebeu asfalto Mas segundo Seu José A pista Era literalmente Só para os ônibus Eles fizeram Eles fizeram Asfalto Só para os coletivos Só para os coletivos Era 4 metros De largura Quando vinha um carro Se viesse um ônibus Tinha que sair Para a terra Para o ônibus Passar Porque o asfalto Era só para eles E aqui Até no Jardim América Era desse jeito E seu José Foi um dos primeiros Comerciantes A se instalar aqui No ano de 1972 Ele montou um posto De gasolina No bairro E pelas condições Da região O vizinho Seu Honório Não conseguia entender Por que ele estava Investindo no setor Sudoeste Eu falei Mas senhor O que esse homem Quer que esse posto Quem que remota Coloca aquela gasolina Aqui Queria fazer um posto Queria fazer aquilo E acabou Ficou assim Mas com o passar do tempo O setor Sudoeste Localizado Em uma das melhores Regiões de Goiânia Não poderia ficar De fora do crescimento E do desenvolvimento Acelerados Que a cidade Experimentou A partir da década De 80 E quando as coisas Começaram a melhorar Foi tão rápido Que os moradores Mais antigos Se assustaram E sentem saudades De um tempo Em que as carências Eram muitas Mas a calmaria Reinava absoluta No bairro Eu sinto saudade Da tranquilidade Que você podia Sentar lá fora Você podia sentar Às vezes Uma lua bonita Você podia sentar Conversar com o vizinho Com as crianças Mesmo Hoje não Hoje você tem que ficar Pra cá Além aqui Você ainda fica com medo Tá mudando Tá mudando Cada dia Você vê uma coisa diferente Daqui Esse povo aqui Pelejou pra me vender Aqui Não, deixa minha tapeirinha aí Aí eu tô perto E embora Deus me chamar Aí os meninos Vai ter que vender mesmo Aí eles Gente, vocês constroem O que vocês quiserem Olha, toda essa transformação Pelo qual o setor sudoeste passou Só foi possível devido ao trabalho sério E comprometido de empresários De garra e de muita determinação Hoje o setor sudoeste é uma excelente opção Para investidores Um bom exemplo disso é o casal Jorge Luiz E Ellen Georgia Que tem feito da inovação a chave para o sucesso Com o restaurante Veleiro Agora, sob nova direção O tradicional restaurante Veleiro Localizado no setor sudoeste Acaba de reinaugurar Com muitas inovações no menu Os proprietários Jorge Luiz E Ellen Georgia Incrementaram o cardápio Que além da deliciosa comida caseira Traz um caprichado churrasco Feito com carnes nobres e selecionadas Outra novidade é o chope geladíssimo Tirado na hora E música ao vivo De sexta a domingo À noite o Veleiro também apresenta novas atrações Como o churrasco a rodízio E em breve será implementada a pizzaria O restaurante Veleiro Pela sua excelente estrutura Com ambientes climatizados E ótima localização Também passará a ser palco de eventos Oferecendo buffet completo Mesa de frios e bebidas Incluindo destilados Além do atendimento amigo Veja agora Mais uma empresa que tem se destacado No setor sudoeste E em toda a região Experiências vividas pelas crianças Em seus primeiros anos de vida São de fundamental importância Para o seu desenvolvimento Pensando nisso A escola Sofia Oferece aos seus filhos De seis meses a cinco anos Espaço acolhedor Aconchegante e seguro A escola dispõe de uma equipe Altamente qualificada Contando inclusive com nutricionista Proporcionando aos seus alunos Período integral Conta ainda com atividades Extracurriculares Como balé, capoeira, inglês E oficina de culinária A escola Sofia Trabalha com uma pedagogia Marcada por valores Como amor, solidariedade Cooperação e respeito Tendo compromisso de intermediar O saber e o bem-estar do seu filho É, e agora é a hora de falarmos Dos nossos grandes parceiros Os patrocinadores do programa São eles que nos ajudam A levar até você, telespectador O que o nosso belo estado Tem de melhor E eu aproveito essa oportunidade Para agradecer esses empresários Visionários Que assim como nós Acreditam e investem Aqui em Goiás Então meu muito obrigado Ao Marcelo Carneiro Da Bom Lixo Ao Silvio Carlos Da Alvorada Carnes Ao Joaquim Lourenço Lá da Páginas Antigas Livraria O Nilson Nascimento Da Federal Incorporadora E aproveita ainda Para dar as boas-vindas Ao FISC Unidade do Centro Administrado pelo Celso Lopes E também O meu abraço especial E as boas-vindas Ao seu Valdir Lourenço Lá da Lique Lourenço Eles que estão retornando Ao quadro de patrocinadores Do programa Goiás de Norte a Sul A vocês também O nosso muito obrigado E sejam bem-vindos Então vamos agora Conhecer melhor Todas essas empresas Você que já conhece A qualidade do saco de lixo leve e forte Vai conhecer agora Parte do processo de produção Desse produto Aqui O nosso principal objetivo É garantir a sua satisfação A sua segurança E de sua família Com o produto Que atenda As suas necessidades Do dia a dia A Federal Incorporadora Cooperativa de Habitação Dos Policiais Federais Servidores Públicos E Trabalhadores Da Iniciativa Privada Do Brasil Tem muito a comemorar Uma delas É o Residencial Autos do Bueno Um empreendimento De alto padrão São apartamentos De 128 metros quadrados Sendo apenas Quatro por andar Com três suítes Duas vagas na garagem Área de lazer completa Salão de festas E muito mais Como cooperativa A Federal Incorporadora Comercializou Esse empreendimento A preço de custo A conclusão das obras Está prevista Para abril de 2014 Todo início de ano É sempre a mesma Dor de cabeça Para comprar Os livros escolares O bom atendimento Começa muito antes Do balcão É na preparação Das carnes Que tudo tem início Toda manipulação É feita com muito cuidado A limpeza É minuciosa Os cortes São precisos O tempero Preparado Com o maior capricho E o armazenamento Na temperatura ideal Todos esses fatores São observados Para que você tenha Em sua mesa Um produto Com alto padrão De qualidade Alvorada Alvorada Carnes Há 40 anos Atendendo com excelência Em 6 endereços Tá, eu conto O meu segredo Quando eu abri o meu negócio Eu queria atender o cliente Da melhor forma A CDL Me auxiliou em tudo Ah, foi uma maravilha Todo dia um entra e sai De cliente satisfeito Aí eu fiquei inseguro Com as finanças Mas acredita que com a CDL Eu consulto o SPC Recebo o cheque Terceirizei minhas cobranças E só contrato gente Preparada pro meu tipo de negócio Ih, tem muito mais Vai por mim Associize CDL Goiânia Parceria certa É comércio forte O futuro do seu filho É como a imaginação dele Sem limites Na FISC As crianças descobrem Desde cedo O prazer de falar outra língua E tudo isso De um jeito moderno Interativo E divertido Criança que fala FISC Fala tudo FISC, FISC Inglês e espanhol É FISC Viver bem É ter um espaço Todo seu Próximo ao Parque Cascavel O residencial Espacio de Lourenço Possui duas torres De dois e três quartos Opção para duas ou três Suítes plenas Fino acabamento Garagem coberta Com duas vagas A área de lazer É esplêndida Incluindo piscina com raia E churrasqueira Com forno de pizza E o melhor As obras já estão Bem adiantadas Procure a Lique Lourenço E monte seu plano personalizado Grandes descontos De até 15 mil E financiamento Em até 100 meses Direto pela construtora Ou bancário Com nove anos de mercado A Excelência Eventos Tem tudo o que você precisa Para fazer a festa O evento Ou a cerimônia perfeita Sob a administração cuidadosa De Edmar Xavier de Souza Cada detalhe faz a diferença Serviços completos De buffet Decoração E cerimonial Para todos os tipos De solenidades E festividades Tanto particulares Como empresariais Excelência Eventos Atendendo a capital E todo o estado De Goiás Você que já conhece A qualidade do saco de lixo Leve e forte Vai conhecer agora Parte do processo de produção Desse produto Aqui o nosso principal objetivo É garantir a sua satisfação A sua segurança E de sua família Com um produto Que atenda as suas necessidades Do dia a dia Bom, e como prometemos No início do programa Chegou a hora De conhecer as histórias De alguns dos nossos patrocinadores E começamos Com a Liqui Lourenço Uma empresa Que teve início No final da década De 90 E ao longo De todos esses anos Construiu literalmente Uma história de sucesso Que também Tem contribuído Com o crescimento Da nossa capital Fundada em 1º de março De 1997 A Lourenço Construtora E incorporadora Nasceu para fazer A diferença Na área da construção civil Em uma época Em que esse mercado Estava em franca expansão O primeiro empreendimento Foi entregue em agosto De 98 No Jardim América O foco do senhor Valdir Lourenço Da época Foi em construir Imóveis verticais Os condomínios Verticais Que na época Goiânia tinha poucos E sempre com entregas Antecipadas Como até hoje É assim Pelos clientes Era confirmado Que a qualidade Estava sempre em alta Nós construímos Em várias regiões Construímos Nova Suíça Construímos Jardim das Esmeraldas Vila Rosa Parque Amazonas Com o grande crescimento A Lourenço Construtora e incorporadora Sentiu a necessidade De renovar sua marca Assumindo assim O nome Lique Lourenço Sempre acompanhando O mercado E suas tendências A Lique inova também Em seus empreendimentos No setor oeste Nós estamos construindo Um dos maiores empreendimentos Do Brasil Nós temos um VGV Aqui Muito grande Os números São extraordinários Só vagas de garagens Aqui São mais de 1.400 É um complexo De comercial E residencial Durante todos Esses anos Não só a qualidade Mas também outros fatores Foram fundamentais Para o sucesso Nós temos financiamento Próprio E todas as negociações O seu Valdir Que é o proprietário Está sempre presente O alto grau De profissionalização Dos nossos consultores Uma equipe comprometida Entrega antecipada Qualidade dos empreendimentos Nós hoje Em todas as nossas obras Ela pode até estar Em lançamento Em fase de término Ou fase de construção Ou de início Que o cliente Já pode ir No cartório E já escriturar Por fração ideal O seu apartamento Então assim A documentação Da Lourenço É uma junção De fatores Com o pensamento De oferecer A seus clientes Um atendimento Personalizado Surgiu em 2005 A Lique Lourenço Imobiliária E construtora Para atender Os nossos clientes Nós criamos A Housing Que é uma construtora E também A Lourenço Imobiliária Nossos consultores Passam por treinamentos Por especializações Por satisfação Do cliente Entender o que realmente O cliente quer É mais uma vantagem Da Lourenço Em todos os nossos Empreendimentos Existem os plantões A Alvorada Carnes Foi pioneira No seu segmento E foi com muita Garra e determinação Que conquistou Este mercado Tão competitivo Conheça agora A interessante história Dessa empresa A Alvorada Carnes Surgiu em 1991 Mas sua história Começou muito antes disso O idealizador Foi o saudoso Seu Francisco Álvares Um visionário Empreendedor Ele veio de Brasília Por volta dos anos 60 E teve início aqui No mercado da Vila Nova Com trabalho de açougue Na época ele usava Ele usou várias denominações Casa de carne Modelo Que eu me lembro Enfim Várias denominações E no meio ele ficou conhecido Como Francisco Alvorada Chico Alvorada Pelo fato dele Andar muito cedo Ele madrugava mesmo Era aquela pessoa Que Muito trabalhadora E Desse Vamos dizer Desse apelido Que ele recebeu Que nós Homenageamos ele Com o nome hoje Da Alvorada Carnes As condições de trabalho Naquela época Eram bem diferentes Do que é hoje Praticamente Quase que nenhuma tecnologia As condições eram precárias E até mesmo A cultura das pessoas Era diferente Não era bem precário Porque naquela época Os açougues ainda Não tinham Não tinham essa estrutura Essa fiscalização Essa Cuidado com a saúde Que nós temos hoje Então Era abatido Carne A carne ainda Sem resfriamento Adequado A carne era exposta De forma Ao ar livre Embalada De forma Bem precária Toda a cultura Até do consumidor Era assim O consumidor também Ele queria a carne Que fosse abatida No dia E ainda Queria a carne Ainda quente Apesar disso Seu Francisco Nunca abriu mão Da qualidade Talvez seja esse O segredo De tanto sucesso Da atual Alvorada Carnes Que hoje está Sob a administração Dos filhos E genro A caminhada Que ele fez Também uma pessoa Visionária Que sempre tinha A preocupação De melhorar E assim Desde o início Procurando Oferecer Uma mercadoria De qualidade Dentro das condições Que ele tinha E também Se envolvendo Com a classe Ele não só fazia Para a empresa dele Mas ele tentava Sempre Mostrar para a classe Influenciar a classe De casa de carne De açougue A necessidade Da melhoria Em termos de estrutura De higiene Tanto é que ele Foi sindicalista Por vários tempos Foi presidente De açougue Com um grande período O tempo passou A tecnologia avançou E a Alvorada Carnes Acompanhou todo esse processo Para continuar atendendo Seus clientes Com o que há De melhor Nesse mercado A segunda loja Ela surgiu Lá no Jardim Nova Esperança Porque nós Tínhamos a necessidade De expandir O nosso varejo A venda direta Ao consumidor E depois Aos poucos Fomos expandindo Hoje com Atualmente com seis lojas Em Goiânia Em Goiânia E Aparecida O Jardim Guanabara Na Vila Nova Em Campinas Em Campinas O setor Desafonso E o Jardim Nova Esperança Essa preocupação Em oferecer Um atendimento personalizado Começa bem antes Do balcão Todos os detalhes São observados Antes mesmo Da aquisição Do produto Trabalhamos na parte Que nós chamamos De atacado É um atendimento Específico Para restaurantes Hotéis Cozinhas industriais Churrascarias E na parte Do varejo O cliente Que está na nossa loja Que nos prestigia Nas nossas lojas Então a gente procura Ter um atendimento Bem atencioso Fazer Dos nossos atendentes Quase que um consultor Procura ter Qualidade Já desde o recebimento Desde a negociação E aí todo cuidado Com a manipulação Com armazenamento No caso Da exposição Até que chegue No consumidor Uma qualidade Onde ele vai Ter uma carne Uma temperatura adequada Com corte adequado E aqueles que são Feitos Temperados Embutidos Recheados Também Sempre com esse cuidado Para que Ao chegar ao consumidor Ele tenha Uma qualidade E uma segurança Daquilo que ele vai Consumir É e chegou a hora De relembrarmos De nossa última edição E quem fala Desse assunto É a nossa jornalista Sueli de Oliveira Olá Sueli Tudo bem? Tudo ótimo E você Welton? Muito bom Semana passada Mostramos aqui Um bairro E uma cidade Justamente E os quais já estão No portal Tanto a história É da cidade E do bairro Que foi o bairro Cidade Jardim E a município De Buriti Alegre E as empresas Que participaram Do programa Também já estão lá Quem quiser fazer Bons negócios Não é Welton? É só entrar no portal Aliás o portal Está se transformando Um dos maiores guias Comerciais de Goiânia Você telespectador Caso você queira Por exemplo Ir para Caldas Novas Escolher um hotel Um restaurante É só entrar no nosso portal Tem várias dicas ali É só entrar na cidade Pegar o guia comercial Você escolhe ali O hotel O restaurante Aqui em Goiânia também Caso você queira Escolher um restaurante Uma clínica O que você precisar Tem no portal O maior guia comercial Não de Goiânia Mas de Goiás É o maior guia comercial De Goiás E se você quiser Fazer bons negócios Basta acessar o portal Nós vamos agora então Relembrar das empresas Que participaram do programa Começando pela capital A cidade Jardim Uma boa noite de sono Garante saúde e disposição Durante todo o dia E a Nipolife vai além Oferece produtos terapêuticos Magnetizados com infravermelho longo E opção vibroterápica São colchões, travesseiros Assentos para carro Dentre outros Com tecnologia japonesa E alemã A Nipolife Trabalha com equipe qualificada E as melhores matérias-primas E traz mais uma novidade As bermudas Anticelulite Com nanotecnologia Impregnada ao tecido Além de palmilhas magnéticas A Adriene Roupas e Calçados Trazendo sempre os melhores produtos Com os melhores preços O Grupo Govidros Investindo sempre em tecnologia Com sustentabilidade O Cláudio Luiz Furtado Da panificadora Peter Pão Em breve será inaugurada também A lanchonete Peter Pão O original restaurante Agora de casa nova E com muitas novidades A Multilube Lubrificantes 21 anos de tradição Trabalhando com muita Responsabilidade e seriedade O Hot Belly Cabeleireiros Uma rede de salão de beleza Que se tornou referência no mercado O Laurentino E a Edmárcia Cardoso Da Estrela Fotografias Completa estrutura Para oferecer o melhor A doutora Larissa Hiller Da clínica Cidade Jardim Tratamentos estéticos De última geração Pegamos a estrada agora Rumo a Buriti Alegre Onde grandes empresas Estão fazendo a diferença No município O Ronan Madeiras Empresa Familiar Com 25 anos de tradição Em Buriti Alegre A Regina Zago Do supermercado Zago Servindo com qualidade A preço baixo A Valquíria Aparecida Zago Da Droga Vaz Há 14 anos Trabalhando com muita Responsabilidade O restaurante do Alberone Pioneiro em Buriti Alegre São 54 anos de tradição O Sindicato Rural de Buriti Alegre Desde 1977 Representando e defendendo A classe O Gilberto de Faria E a Chirlene Lopes Do Flip Palace Hotel Sinônimo de hospedagem De qualidade O Enio Isaac Machado Presidente da Câmara Municipal De Buriti Alegre Defendendo os direitos Da população O consultório odontológico Doutor Paulo César Longo Cuidando de sua saúde bucal O Romar E a Priscila Ferreira Da Cerâmica Romana Desde 94 Contribuindo com o crescimento De Buriti Alegre E região O Adalberto Martins Do Arroz Tio Adal 35 anos Trabalhando com responsabilidade E comprometimento Com a qualidade A Simonete Faria Do Colégio Visão 25 anos de mercado E 3 unidades Itumbiara Bom Jesus E Buriti Alegre Bom, estamos chegando Ao final de mais uma edição Do seu Goiás De Norte a Sul Mas antes de encerrar Eu quero mais uma vez Agradecer aos nossos Amigos E patrocinadores Pelo apoio Que eles nos dão Aqui Nos ajudando A viabilizar Nossos compromissos De mostrar O potencial econômico De cada região De Goiás Um abraço especial Ao Marcelo Carneiro Da Bom Lixo Ao Silvio Carlos Da Alvorada Carnes Ao Joaquim Lourenço Lá das Páginas Antigas Livraria O Nilson Nascimento Da Federal Incorporadora E ao seu Valdir Lourenço Da Lique Lourenço E também Um abraço muito especial Ao Celso Lopes Do FISC Unidade do Centro de Goiânia A todos vocês O meu muito obrigado Bom, por hoje é só Mas semana que vem Tem mais uma interessante Trajetória de desenvolvimento Desta vez O nosso destaque Será o interior goiano Vamos resgatar As origens Da cidade De Pontalina Então A todos Um forte abraço E até o próximo Goiás De Norte a Sul Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul Oferecimento Sacos de lixo leve e forte Você encontra nos melhores supermercados Lique Lourenço Empresa responsável por empreendimentos De sucesso em Goiânia FISC FISC Inglês e Espanyol e FISC De sucesso em Goiânia FISC FISC